Oi, gente, aqui é o Simon. Me dá um quentinho no coração de saber que uma série como essa e outras séries nessa mesma vibe tão surgindo. Essa segunda temporada tá incrível, é isso. Se tiver uma terceira temporada, o que eu imploro pra Netflix que tenha. Fiquei, você é um tonto. Eu juro que eu dei um grito dentro da gavinha. Aí eu falei, ah, que da hora, igreja, eu quero muito. Eu quero que o villain seja Príncipe Perdeiro. E o por dentro, não tá tão veia. Eu vi a cena final, eu falei, ah. Vem terceira temporada. O ator é lindo, by the way. O cara é espetacular, não tem como. Ele canta muito. Espero que tenha uma terceira, e uma quarta, e uma quinta, e... Oi, eu sou o Vini, Stefano Uta. Eu dublo há quatro anos. E eu conheço a dublagem desde muito pequeno. Eu moro em São Paulo, tenho 26 anos. Eu conheci a dublagem quando eu tinha sete ou seis anos de idade. A minha avó era uma das faxineiras da BKS. E aí ela me levou um dia pra conhecer, porque eu adorava assistir desenhos animados. Eu queria saber de onde vinham as vozes e tudo mais. Tipo, me apresentou o estúdio. E eu conheci alguns dubladores. Até que um dublador, que foi o Carlos Campanile, virou e falou assim... Vem cá, que eles estão precisando de um grito de criança. Você consegue gritar? Eu falei, consigo. Aí ele... Então vem aqui. Me levou pra dentro da cabine. E eu dei um grito lá. E já fiquei... Meu Deus, o meu grito vai sair na TV? Aí ele... E aí fiquei super encantado. Mas na época, família brasileira que veio do interior de São Paulo, etc, etc. Muitas dificuldades. Acabou acontecendo que a minha mãe queria que eu estudasse. E não fosse mais pra estúdio nem nada. E que eu focasse nisso. Mais velho na vida, eu fui fazer rádio e TV na Embi Morumbi e teatro no Macunaíma. Eu fui trabalhar pra um estúdio de localização de games, a Maximal Studio. E eu tive o contato de novo com uma coisa que eu tinha esquecido completamente. E que eu sempre gostei, que foi a dublagem. Quando me tocou isso de novo, eu falei... Gente, eu fiz teatro e eu queria ir pros palcos. Mas agora que eu tô vendo a dublagem de novo, é o momento de eu voltar. E o pessoal falava tanto da voz, da voz, da voz. E eu falei... Tá bom, é verdade. Acho que é o momento de tentar retomar isso. E aí, eu fui procurar cursos de dublagem. E falei assim... Ah, eu vou tentar aprender com algumas pessoas. Dentro do estúdio onde eu trabalhava, uma vez, eu tive que fazer uma coisa. Ela já era ator, já tinha DRT. Pra você ser dublador, você precisa ser ator. E aí, eu falei... Então, beleza. Agora é o momento. Quando eu tava dentro da cabine fazendo... Era uma coisa besta. Era uma cena que eles precisavam pra um game. Um dublador entrou na cabine. Me viu dublar. E falou assim... Quem é esse menino? O diretor olhou pra ele e falou assim... Ah, ele é a primeira escala dele. É o Vini Stefanotto. Aí ele... Não, não é a primeira escala dele. Aí eu... Ai, o diretor... Não? Tô falando, pô. Aí ele não. Assim que ele sair, pede pra ele vir falar comigo lá na recepção. Quando eu saí... Quem tava lá era o Felipe Zilce. Foi quem mais me pegou na mão. E foi me ensinando. E foi me mostrando caminhos. E foi me escalando pra alguns trabalhos. E pra filmes. E, ah, ó... Vou te ensinar como faz isso aqui. Vou te ensinar como faz isso aqui. E aí, me soltou. E falou... Manda ver agora. E aí eu comecei a trabalhar pra algumas casas. Em menos de um ano eu peguei meu primeiro protagonista. Que foi de um filme da Netflix. E aí as coisas começaram a acontecer. E desde então eu trabalho com dublagem. Sou dublador. E é isso. Olha que loucura. Eu dublei na primeira temporada... Um... O que a gente chama de vozerio. Né? O vozerio são as vozes de fundo. Que ficam gritando e tudo mais, sabe? Então, na primeira temporada de Young Royals... A primeira temporada, eu acho que foi gravada... Se eu não me engano, em 2020. Bem no começo. Dublada, né? No caso. E o diretor, que é o Marco Aurélio Campo... Ele virou e falou assim... Vi, tem umas pontas aqui... E eu preciso que você faça. Mas o vozerio... Eu falei... Show. Vamos lá, né? É o nosso trabalho. Manda ver. E a gente fez. E aí, quando terminou a escala... Ele falou assim... Pô, gostei muito. Vou te colocar em outras coisas. E assim foi. Então, eu conheci o Young Royals... Desde a primeira temporada... Porque eu também gravei a primeira temporada. E aí, quando eu gravei o vozerio... Eu fiquei com duas sensações. Primeiro. Meu Deus, uma série gay que tem adolescentes... E romance... E tudo de bom. Quero muito ver isso. E eu quero me encontrar no vozerio. Vou dar pausa, assim... Só pra ver a hora que entrar a minha voz. Teve uma mistura de sensações, assim, sabe? Eu assisti... Eu devorei essa série. Quando ela saiu... Eu assisti, tipo assim... Em um dia. Foi muito rápido. E eu falei... Meu Deus, como assim? Não, eu quero a segunda temporada. Pelo amor de Deus. Eu preciso saber o que acontece. E aí, depois o Marco virou e falou... Então, o brother que dublava o Simon, ele não vai mais dublar, né? Ele foi fazer outras coisas. E eu sei que você tá inativa e tá fazendo e tá indo. Então, eu quero que seja você. Aproveitando que você também é gay, é LGBT e tudo mais. Eu queria muito que fosse você. Aí eu falei... Ah, que da hora, é isso? Eu quero muito. E aí... E fomos. Não teve nem teste. Tipo, já entrei. Já fui direto. Ele mandou a voz pra Netflix. Eles já bateram, tipo, a gente quer ele. E aí foi. O que que rolou? Foi bem difícil. Foi... É bem difícil, sim. Nesse sentido, o sueco tem um... Ele tem um quesinho a mais de dificuldade, eu não vou negar. As bilabiais são totalmente diferentes das nossas. Como eles fazem... A embocadura deles é diferente. É tudo diferente, assim. Dentro do estúdio é uma loucura. A gente teve tradutores incríveis, né? Que cuidaram da série. Mas sempre tem coisas que a gente tem que adaptar. Não tem como. E nisso é aí que entra também a maestria do diretor. De olhar lá na cena. Já ver o que precisa ser alterado. Alterar aqui e mandar pra gente. Pra gente se preocupar. Claro. A gente tem que ter a atenção do ator. Pra sempre olhar e também alterar a partir de nós mesmos. Mas é sempre tem... É sempre importante ter alguém que já tá olhando isso pra você. Porque aí se você tem um olhar duplo. Uma pessoa que já olhou. Já teve o cuidado. Já fez tudo que precisava. E aí você olha e você pode colocar mais uma coisinha. É sempre bom. O resultado vai sempre melhor. E aí, claro. Tem coisas que a gente não tem como resolver. Tem palavras que a gente não pode trocar. Tem coisas que a gente... Você não muda todo o sentido da frase. Tem coisas que são meio complexas. E aí você vê, por exemplo, ele terminando com E. E eu tô falando com O. E aí, tipo assim. Isso é provavelmente alguma palavra que não pode ser trocada. Porque senão ia trocar... Ia mudar todo o sentido da frase, sabe? Mas a Netflix tem todo o cuidado do mundo com isso. Então foi bem legal nesse sentido. Mas difícil. Muito difícil. Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Todos os personagens que eu peguei até agora foram personagens novos, né? Que eu nunca tinha feito. E foi muito doido, assim. Muito diferente. Foi uma experiência nova. Eu assisti a primeira temporada de novo. Dublada. Dessa vez prestando bastante atenção no que ele fazia com o Simon. A delicadeza que ele tinha com o Simon. Que é um pouco diferente da minha, é claro. Somos atores diferentes. Pessoas diferentes. Vozes diferentes. Então, cada um interpreta o Simon à sua maneira. Mas eu tentei ao máximo puxar o que ele tinha pra entregar pro Simon. Pra também as pessoas que eu visse em casa não ficassem estranhando. Tipo, nossa, mas que voz diferente. Totalmente diferente, assim. Que esquisito esses tons. Então eu tentei puxar o máximo que eu pude do que ele entregava pro Simon, sabe? Achei que ele entregou algo muito legal e falei, putz, eu vou trabalhar em cima disso. E aí o próprio diretor falou assim, é legal que você estudou isso. Legal que você viu isso. E até me ligou depois e falou assim, ó. Preciso que você olhe com bastante cuidado, então. O que ele tá fazendo pra gente se aproximar ao máximo desse tom de voz. Porque, às vezes eu vou dublar e a minha voz fica muito grave. Tipo, o do Rebelde, que é o Esteban. É muito mais grave do que o Simon. Se você pega os dois, você vai falar, gente, não é nem a mesma pessoa. E o Simon, eu tive que jogar pra um registro que é aqui. É tudo muito aqui, porque ele fala tudo aqui. Villain! Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ele falou, tenta ir mais pro registro mais fofo da sua voz. Porque vai encaixar melhor com o personagem. E eu falei, show. E aí quando a gente chegou, a primeira fala é o nome dele. E aí, tipo, o Marcos entra, ele olha. Ah, não, 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 Marcos, e você? Simon. E aí na hora que eu falei, Simon. Eu falei, ah, tá, então esse é o Simon, né? Marcos. Simon. Substituir foi diferente. Agradeço muito ao que ele fez na primeira temporada. Mas é isso. Espero que tenha uma terceira, e uma quarta, e uma quinta. A série é muito boa, né? Eu vim de uma pré-adolescência, adolescência, que ser gay era um problema gigantesco dentro da sociedade, né? E eu já presenciei isso, eu já vivi isso. Então eu sei do que eu tô falando. De estar dentro de uma igreja, de estar dentro de algum lugar onde você é abraçado, mas não é exatamente, e aí te julgam por aquilo que você é, por como você nasceu, como se você precisasse de uma cura pra aquilo, e não precisa, e não tem, e não é, sabe? Não é nada disso. E quando eu fui entender isso mais tarde, que eu fui perceber que tava tudo bem ser quem eu era, e que tava tudo, e era isso mesmo, foi pela minha família, foi sozinho também, foi entendendo o mundo. Pros jovens de agora, que tem séries como Heartstopper, Young Royals, enfim, e muitas outras pra olhar e falar, ah, então tá tudo bem. Me dá um quentinho no coração de saber que uma série como essa e outras séries nessa mesma vibe tão surgindo, tão se ampliando. Ah, eu já fui muito tonto no amor, igual o Simo, mas acho que todo mundo um pouco, né, da gente se sacrificar pelo outro, mais do que o outro se sacrifica pela gente, eu acho que eu já fui bem tonto, assim, igual o Simo, ele é, ai, ai, gente, eu gosto também, ele tem essa coisa fofa, e aí eu acho que nessa segunda temporada, ele já veio com mais atitude, né, ele já tem um pouco mais de atitude. Eu acho que o fato de eu ser muito romântico, ele é romântico com a vida, e não só romântico no sentido de se apaixonar por uma pessoa, estar ali com a pessoa, mas o romântico da vida, a parte lúdica do romântico mesmo, do romanticismo, sabe, porque ele olha o peixe, aí ele fica lá, aí ele olha o campo, ele fica lá, aí ele entra no ônibus, aí vocês percebem que toda vez que ele vai falar, ele demora um pouco, ele olha, assim, aí ele vai falar, sabe, assim, eu tenho, acho que é essa proximidade do sentimentalismo, dessa emoção aflorada dele, assim, de olhar tudo com muito mais cuidado, de sentir muito mais, eu tenho um pouco disso, não vou negar. A cena que eu mais gosto da segunda temporada é quando ele senta lá com os amigos dele, que eu esqueci o nome, desculpa, e que ele fala, se eles vão proteger a família deles, eu vou proteger a minha. E proteger a família deles, e eu vou fazer a mesma coisa. Teve duas cenas que eu me emocionei muito, essa, eu sei que parece besta, mas é que pra mim tocou muito, essa da mãe, do tipo, vou proteger a minha família, e a cena do final, que, ah, gente, eu fiquei muito, ai, eu fiquei, você é um tonto, eu juro que eu dei um grito dentro da gabine, eu virei pro Mark e dei um grito, ele é tonto, eu não acredito que, de novo, aí o Mark falou, vai ficar legal, vou te mostrar o final, eu falei, tá bom, aí eu gravei aquela cena que ele se declara, ele fala, não, se é pra ser assim, então tudo bem, e eu por dentro, não tá tudo bem, ah, tá bom, e aí eu vi a cena final, eu falei, ah… Ah, e teve duas cenas que eu amei gravar também, que foi a do karaokê, eu adorei a cena do karaokê, foi muito divertida, e tem uma cena que eu não sei qual episódio que é, que a gente, que eu cantei, o parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns E tinha uma segunda versão dessa música, que eu cantava ela em espanhol, e eu gostei muito mais, assim, era tudo, só que aí eles preferiram pela versão em português, e aí eu falei, ah, tudo bem, é isso. Assim, eu particularmente já assisti dublado, né, eu já assisti umas cinco vezes, e uma das vezes, e assim, eu achei incrível, e eu queria comentar uma cena em específico, que tá no quarto episódio, e é aquela cena que o Simão tá com o Marcos, eles tão, tipo, num encontrinho de carro e tudo mais, eles tão falando ali sobre o Marcos ir pro baile, e aí tem a seguinte frase que você fala… É pra cá que você traz quem você tá passando rodo… E aí eu queria saber, assim, tipo, essa tradução foi improvisada por vocês? Foi, foi improvisada. Maravilhoso. Foi improvisada. A gente, às vezes, coloca umas pérolas, assim, em coisas que a gente faz. Não é sempre, e pra não ficar tão escrachado, né. Mas aí chegou essa hora, tava assim, é pra quê que… É pra cá que você traz as pessoas que você fica? Aí eu falei… Ok, tipo, mas falta alguma coisa. Aí eu olhei pro Marco… Porque é isso, né, sempre tem a troca do dublador com o diretor. Nunca é uma decisão só sua também. Aí eu falei assim… O que que você acha da gente colocar uma coisa, tipo, mais, assim, mais julgada? Passar rodo a ele? Passando rodo. Vamos botar assim, então. Aí ele mandou… É aqui que você, é aqui que você traz quem você tá passando rodo? Aí eu falei… Tá, vou deixar bem… Bem assim… Do jeito Simon de falar isso. E aí foi, aí saiu… Na primeira. Essa foi uma fala assim que… Saiu… Todo mundo deu risada e foi aprovado. Ele falou… Beleza, é isso aí mesmo. E já era. Então… É pra cá que você traz quem você tá passando rodo? É uma cena que fez sucesso. O pessoal tava comentando no Twitter… Fico… Fico muito, muito, muito feliz mesmo. De coração. Porque… Foi um trabalho que eu gostei de fazer. Que eu entreguei com muito, muito carinho. Mas foi mais difícil ainda. Eu não sei como vai ser. Eu tô assustado. Não… Não costumam haver trocas, né? De voz. A… A troca de voz aconteceu porque realmente o garoto parou ali. Então… A menos que você pare, você permanece sendo aquela voz. Então… Na terceira temporada, com certeza, dublarei o Silvio. Mas assim… É muito incomum eles trocarem a voz do nada. Sempre que tem uma troca de voz… É… Relacionada a uma desistência. Ou a tipo… A pessoa parar de dublar. Ou a uma questão de uma mudança de praça, né? De Rio de Janeiro pra São Paulo. Isso às vezes acontece. Mas a partir do momento que já tem uma decisão, assim… Que a Netflix bate um martelo. Eu acho muito difícil eles trocarem mesmo. E… Quero muito dublar a terceira temporada. Quero muito que tenha a terceira temporada. O que que eu espero da terceira temporada? Eu espero que algumas coisas se resolvam. Que eles mostrem mais a mãe do… Do Simon. Novamente. Eu acho muito importante… Essa… Esse desenvolvimento da mãe, sabe? O pai já foi. A gente já sabe que é um desgraçado qualquer. Beleza. Tanto faz. Mas… Ah, já foi. Eu detesto aquele cara. É… Inclusive a cena da primeira temporada, pra mim, a mais importante, é a quando ele briga com o pai. Que ele dá aquele… Aquele basta no pai dele. Pra mim é muito importante. É… Mas acho que falta na terceira temporada essa… Esse… Essa reconciliação da família. Uma reconciliação definitiva. Pode não ser definitiva lá e tudo mais, mas pra gente que tá assistindo. Definitiva pra nós. Pra gente assistir e falar… Ai, mano. Finalmente essa menina deixou de… De falar assim com a mãe dela. De não dar atenção pra mãe dela. De ser uma babaca por causa de gente rica. E de realmente entender que a mãe dela é… Lutou por ela. Tá ali por ela. Que ela… Sabe? O Simon tá ali por ela. E eu queria que mostrasse mais esse lado da família. Talvez até uma parte do passado deles, assim. Bem breve. De como eles chegaram até ali. De como tudo levou a isso, sabe? Isso é interessante. E aí realmente um desfecho. Onde ele fica junto com o Willem. E aí ele… Ele tem um castelo. E aí… Eu quero que o Willem seja príncipe herdeiro. Eu quero que ele… Por favor. Que ele fique lá. Que ele continue. Que ele reine. Não pode ser aquele cara. Pelo amor de Deus. Não pode. Qual o nome do personagem? O August. Não pode ser August. Não pode. Não pode. O ator é lindo, by the way. Mas… Não dá. Não dá. O August não dá, cara. O que eu sei são as músicas que eu já ouvi. E fotos e poses do Instagram. E é isso que eu adoro já. Porque… Ah, eu sou um cara… Eu não tiro muitas fotos. Eu não tenho muito isso, né? Eu tenho um receio, assim. Tenho um problema com imagem. É… Por muito tempo eu fui chacotado por imagem e tudo mais, sabe? Então… É… Eu… Você pode até ver no Instagram, assim. As fotos que eu tenho que são… Eu… Eu tenho duas. Eu acho que só… Que sou só eu e o resto é tudo com pessoas, assim, sabe? E eu… Realmente chamo de artista. Porque são modelos e estão ali. E ele tem uma parte modelo disso, né? Ele é ator, modelo e cantor. Então… Tem uma parte dele que você vê as fotos e você fala… Mano, que encantador. Tipo… Você atravessar a lente e me mostrar esse rosto tão… né? Poderoso. Essas poses tão poderosas. Eu gosto muito. E admiro muito. Justamente porque eu não… Não sou capaz de fazer isso. Então eu… Acho incrível. Eu acho incrível. É espetacular. E as músicas, né? Que voz. Pelo amor de Deus. Toda vez que eu ia gravar e tinha uma parte que era cantada, eu gostava de ouvir. Falava… Deixa. Deixa a marca. Deixa rolar. Falava… Ouvia… E aí voltava. Não sei a ti… É que era a sua… Não. Eu não tenho voz pra alcançar os tons que ele chega. Nossas vozes são muito diferentes. Eu nem… Pelo amor de Deus. Ele canta muito. É um monstro. Ele é um monstro. Tipo… Não tem como. Eu sei cantar o lá, mas… Cantar… Fazer a Cristina Aguilera… Esquece. Esquece. Não tem como. Ele manda muito. Ele manda muito. Já faz um tempo. Eu dublei a segunda temporada. Foi em… Setembro? Agosto? Agosto, eu acho. Entre esses dois meses, eu acho. Foi algo assim. Mas foi dois meses antes de lançar, eu acho. Dois ou três meses antes de lançar. Algo assim. Porque eu fiquei pensando assim… Quanto que lança mesmo? Quanto que lança mesmo? Tô ansioso já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente. Aqui é o Simon. Eu queria falar… Mentira. Oi, gente. Eu queria falar pra vocês assistirem a segunda temporada de Young Royals. Tá muito legal. A gente dublou com o coração, com toda a emoção que a gente tinha pra fazer. Foi muito legal, muito bonito A direção foi incrível, foi do Marco Aurélio Campos O Renato Cavalcanti, que faz o Willem Também entregou tudo que ele tinha pra entregar Foi incrível Então eu queria pedir pra vocês assistirem a segunda temporada E queria agradecer Obrigado por gostarem tanto da dublagem E do Ian Royals, de tudo Pra gente é muito gratificante Saber que tanta gente gosta Tanto disso Dessa série Que pra mim é uma diferença É um marco, assim, na história da Netflix E na vida das pessoas Porque realmente você ter Referências queer, adolescentes Pra jovens e pra novas gerações É uma coisa espetacular Então agradeço a Netflix Também por investir nisso Por colocar cada vez mais isso Ian Royals, Heartstopper e tantas outras Histórias que mexem com a gente Que movem a gente, então muito obrigado E um beijo do Simon E é isso Mas é isso, gente Gente, assistam Assistam a segunda temporada Que tá maravilhosa Com coisa Tem arma, tem mentira Que horror, que horror Não, mas tem muita intriga Tem muito amor Tem muita tensão no olhar Tudo que tem nessa série Se olha e você fala Ai, gente Que arrepio Eles se olham e dão Dá um arrepio É incrível É isso Eu agradeço muito A importância que vocês dão Pra isso A importância que vocês dão Pra atores e atrizes queer É A gente vive uma era De ódio Que agora tá se transformando Graças a Deus Numa era de amor E que eu acho que aos poucos A gente vai acendendo Com cada vez mais amor E é o que importa E Ian Royals nada mais é Do que uma história sobre amor Amor não correspondido Amor correspondido Amores difíceis Paixões que se tornam amor Enfim Diferentes coisas assim Relacionadas ao amor Amor de mãe Amor de irmão Amor Enfim Eu acho que é uma história Sobre as dificuldades Que a gente tem que enfrentar Dentro da sociedade Por conta do amor Amar a si mesmo Que é a parte mais difícil De tudo Mas a mais essencial também E eu acho que a segunda temporada Ela traz essas questões E outras de forma Muito magnífica Então Assistam a segunda temporada De Ian Royals E muito obrigado Pelo convite da entrevista Eu amei Beijos Se quiserem me seguir Nas redes sociais Tem no Instagram Vini Estefanuto E no Twitter Eu acho que é igual É Vini Estefanuto também Eu só uso essas duas redes Não tenho TikTok Não tenho mais nada É só essas duas mesmo Então Instagram E Twitter Vini Estefanuto E aí lá Vocês podem acompanhar Outros trabalhos Que vão lançando Não só de Netflix Como Disney E outras coisas mais E quem sabe Essa é a temporada De Ian Royals E é isso Tem um fim de semana Incrível Uma semana incrível E é nóis E aí Obrigado.